Música Música Que alegria voltar aqui Depois de 2011, quando estávamos chorando Hoje vamos cantar, vamos lá Me cantou, aleluia Na presença de mim Me cantou, aleluia Hoje podemos celebrar Mais a hora que Deus me entregou Me cantou, aleluia Me cantou, aleluia Canções tomadas para mim Me cantou, aleluia O que é que vai acontecer aqui hoje? O céu é que vai acontecer aqui hoje O céu é que vai acontecer O céu é que vai acontecer Se levantar O céu é que vai acontecer aqui hoje? 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 Cante mais alto 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 Virena Baladão Mineirinha emprestada aqui no Rio de Janeiro, se ajudaram aqui em casa. Música 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 Música